O que é o edital? E tivemos 137 candidatos inscritos. Conforme previsto no item 7.1 do edital, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. Então, como a quantidade de candidatos inscritos foi superior ao número de vagas ofertadas, iremos realizar agora o sorteio eletrônico. Tivemos 137 inscritos para 120 vagas. Essa lista aqui gerada é a lista de classificação dos candidatos. Os demais candidatos abaixo do número de vagas constarão como suflentes. Lembrando que a homologação dessa classificação se dará mediante análise da documentação enviada no ato da inscrição. Ao final da página, consta a semente utilizada, que é um número utilizado para fins de auditoria. Então, às 10h17, damos por encerrado o sorteio do edital 31. Então, às 10h17, damos por encerrado o sorteio do edital 31.